Olá pessoal, você que acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa Estou aqui pessoal, hoje terça-feira Dia 28 Fazendo mais um projeto Um rádio controle Já vou falar sobre ele A questão da leitura pessoal, que eu falei pra vocês que eu ia fazer Excelente livro Recomendo a todos os amigos que acompanham o canal E que gostam de telecomunicações Então eu estou fazendo a minha leitura de carnaval Como eu havia declarado no último vídeo Então eu estou aqui na página 94 Marquei aqui em cima, tá vendo? Deu um risquinho aqui E dobrei a página ali, fiz uma orelhinha de burro Como o pessoal falava antigamente Mas depois o desmanche pessoal É só pra gente Só pra mim marcar Também estou lendo os outros dois livros Como eu havia dito pra vocês que eu ia fazer uma leitura no carnaval Excelente material E é isso aí Então Eu resolvi fazer aqui Um rádio controle Já havia algum tempo que eu queria montar Esse rádio controle É... Eu tenho aqui dois modelos São o projeto do Newton Braga Do Newton Carlos Braga E eu peguei lá no site dele Então pessoal Esse projeto A princípio O que que ele é? Do que que ele se trata? É um rádio controle Multicanal Só que eu peguei esse rádio Com esse modelo de rádio controle Eu não estou usando vários canais Estou usando somente um canal Eu isolei aqui a chave Montei só um canal Ele funciona basicamente No princípio De um transmissorzinho Com oscilador baseado no BR-494 Oscilador muito fácil de se montar Por sinal Tanto pra recepção Quanto pra transmissão É um tipo de oscilador muito fácil de se montar Pessoal Não tem dificuldade nenhuma Acredito Que até as pessoas que estão começando Na eletrônica Vão conseguir Montar esse circuito Sem nenhum problema E aqui usando o 555 Pra gerar um tom de áudio Então A medida que você Controla aqui no potenciômetro Ele vai do agudo ao grave E com isso Ele transmite Esse tom de áudio Recebe Num receptor Que nada mais Nada menos é Do que um receptor Um Receptor do tipo Super regenerativo Eu estou usando Quatro voltas Ou seja Está na faixa de FM Daqui a pouco Vou mostrar pra vocês Então ele recebe Na faixa de FM Pessoal Transmite E recebe na faixa de FM Também usando o BF494 Também usando o BF494 Esse transistor magnífico Que eu gosto muito Por sinal E ele trava a frequência De forma PLL Ou seja Você pode configurar No caso de mais de um canal Você pode configurar O transmissor Cada potenciômetro Lá do transmissor Para gerar um tom de áudio Diferente Assim vai acionar Cada tom de áudio A medida que você Regular aqui Também Você vai regular No transmissor Deixa eu ver aqui Você vai regular Aqui Aqui Em cada um Você vai colocar Um tom de áudio Diferente Do grave Ou agudo E aqui Você vai colocar A respectiva Sintonia Para recepção Ou a respectiva Decodificação Pessoal Melhor dizendo Ele usou 567 Que é um decodificador PLL Então não tem perigo Depois dele Calibrado De um canal Interferir no outro Ou seja Você pode acionar Qualquer um dos comandos E vai acionar O respectivo canal Acionando o relé Isso pessoal Eu já tinha vontade De montar esse circuito Há muito tempo Só que eu aproveitei O feriado E fiz essa montagem Básica É Eu isolei aqui Os outros canais Eu usei Eu estou utilizando aqui Para Para o transmissor Eu montei Eu confeccionei Minha própria placa Eu não estou usando Esse modelo Eu confeccionei Baseado no layout Aqui no esquema Elétrico Então eu montei O transmissor E Para o receptor Eu estou utilizando Esse modelo Aqui mesmo Estou utilizando Esse modelo Aqui mesmo Pessoal A única coisa Que eu fiz Foi isolar Só um canal Então Onde passa a trilha Que vai ligar Para os outros canais Eu Encerrei no primeiro canal Que é mais ou menos Nesse ponto aqui Que já começa o segundo relé Então Essas trilhas Que vão para aqui Eu já não coloquei E o aterramento Eu puxei E dei continuidade Aqui Para isolar Só com o canal Vou colocar uma pausa No vídeo Melhor Vou fazer outro vídeo Pessoal O vídeo Se não O vídeo Vai ficar muito grande Vou fazer um outro vídeo Mostrando uma pequena Experiência prática Do transmissor E depois Outro vídeo Mostrando o receptor E outro vídeo Mostrando o acionamento Pessoal É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau Tchau